Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exame de consciência. Música Senhor, que viesse chamar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia esplendor, na trevo oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Seus olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido. Escutai-me, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. E salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam os soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Leitura breve. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvaste o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. O Mãe do Redentor do céu oporta ao povo que caiu socorre e exorta pois busca levantar-se virgem pura nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Amém. Amém.